Você espera uma intervenção divina Acabam seus esquemas e os olhos Continuam só fingindo que o mundo ninguém fez Mas acontece que tudo tem começo Se começa um dia acaba eu tenho pena de vocês E as ameaças de ataque nuclear Combate em outros não foi Deus quem fez Alguém, alguém um dia vai se vingar Vocês são dar uma expressão que são reis Não quero ser como vocês Eu não preciso mais Eu já sei o que eu tenho que saber E agora canto mais Fez criança sem dinheiro e sem moral Não ouviram a voz suave que era uma lágrima E se esqueceram de avisar pra todo mundo A lá talvez tivesse nome e era Fátima E de repente o vinho virou água E a ferida não cicatrizou E o imposto se sujou E no terceiro dia Ninguém ressuscitou Na 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 Amém.